Hoje eu vou começar meu dia fazendo o que eu mais gosto, bebendo um cafezinho feito na hora. Esse aqui é o café com o ano prêmio, originado da combinação de grãos selecionados, resultando um café equilibrado com aroma frutado, notas cítricas que preservam o verdadeiro sabor do café, agradando os mais exigentes paladares. Hum, muito saboroso! E olha a novidade! As novas embalagens do café Coambo, tradicional, extra forte e premium, ainda mais bonita. Mas com a qualidade de sempre, porque esse é um produto feito no campo. Coambo tem os alimentos que transformam vidas e esse café transforma meu dia para melhor. E agora eu estou pronto para começar o nosso programa. Vamos lá! Olá, amigos, aqui do Lembranças com Água na Boca. Hoje, assim, com uma empolgação bastante rural, né? Porque nós vamos fazer lombo de porco. Tem tudo a ver, sabe? O lombo do porco tem tudo a ver com casarão, com sede de fazenda, com engenho, com colonização. Por quê? Tem a ver com essa paisagem linda, não é verdade? Com os canarinhos ali cantando na árvore aqui do lado da sede. Por quê? Porque o porco era o animal, era e é o animal, facílimo de ser criado nas propriedades. O porco engordava com facilidade e o porco crescia e fazia muita gordura, fazia a fartura das propriedades, das colônias. O pedaço nobre do porco era o lombo do porco. Para vocês verem como as coisas mudam, não é verdade? O lombo era considerado o pedaço mais nobre. Então fazia-se o lombo cheio, que era o lombo recheado, e aí amarrava e guardava lombo na lata, que guardava na lata de gordura para depois ir consumindo. Mas o lombo é o pedaço mais valorizado. E nós vamos fazer um clássico da culinária rural, da culinária dos tempos do império, da culinária da roça, que é o lombo de panela. Nós vamos servir esse lombo de porco com alguma suculência. Você tem grandes vantagens da textura, no sabor e no rendimento. Um lombo desse já vai diminuir bastante. Se você secar, ele quase sobe. No entanto, nós vamos trabalhar de uma maneira que ele vai manter a textura e vai ficar bonito e com um bom rendimento, tá? Se você quer baixar a receita completa com todos os detalhes e ingredientes, é só você entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, tá aqui então o nosso corte do lombo do porco. Que pedaço é esse aqui? Lógico, o porco hoje em dia, ele é muito mais comprido que isso. Se você pegar o lombo completo, viria até mais ou menos aqui assim. É que daqui pra frente, ele começa a ficar mais grosso e mais engordurado, tá? É a copa lombo, é o que a gente chama de copa lombo. É o que a gente chama de prime rib no bovino, sabe? Aqui a parte do vazio, aqui a parte das costelas. São dois pedaços totalmente distintos. Não dá pra fazer junto. Um é bem mais gordo internamente e mais largo. Então a gente precisa separar. Esse aqui é um pedaço mais enxuto, tá? Também veio no vácuo, tá? Já vem do frigorífico, limpo, higienizado. A vácuo e olha, com a carne que já escorreu bem, a gente deixa ela na tábua aqui bastante tempo. E ainda assim, a tábua não fica escorrendo nada. Então, pode confiar. Tá muito bem trabalhado, tá? Marinada, mais uma vez. Um saco plástico pra facilitar a nossa marinada. Se você não tem que ficar usando líquido demais. Ó, a gente já coloca ele no fundo. Ajeita aqui. E aí vamos lá, ó. Limão, delícia, hein? Marinadinha de limão rosa com lombo e porco. Douradinho com alho, já tá enchendo a boca d'água. Hã? Essa é a parte boa, né? Das lembranças, né? Essa é a melhor parte das lembranças. Pimentinha. Sabor formado no cérebro, né? Da sua avó, da sua tia, da sua mãe. Aquele lombo que era feito pacientemente na panela. Do reino. E um pedacinho de calabresa. Vamos lá, vamos pôr um pedacinho de calabresa. E alho. Alho aqui vai bem, hein? Alho no lombo de porco. Tudo a ver, hein? Então eu vou pôr uma boa quantidade de alho aqui. Quatro dentes grandes. Estão vendo a combinação? Como é que é? Como são essas combinações, ó? Limão rosa, pimenta calabresa, alho, lombo de porco. É? São coisas que realmente combinam. Aqui no Brasil, a comida é antropológica. Se você for ver lombo de porco nos Estados Unidos, vai ter açúcar mascavo, vai ter molho inglês, vai ter esse tipo de coisa. Se você for ver na China, vai ter mel, né? Vai ter óleo de gergelim. Se você for ver na Alemanha, vai ser diferente. Cada lugar é diferente. Então a gastronomia é totalmente antropológica. Faz parte da sua cultura política, religiosa, social. Ah, então não existe esse padrão, não. Come assim, não. Aqui a gente come assim, porque desde o Brasil colônia, são esses os temperos que compõem. Ah, então mais as ervas, né? Um alecrimzinho. O louro com a carne de porco é fundamental. Louro apanhado aqui na hora, aqui na horta. Camila já deixou no jeito pra gente aqui. E vamos lá, um pouquinho de salsinha. E de manjericão. Isso aí. Ó, um pouco... Ah, sal, tá faltando sal. Opa. Salzinho. E aí com um pouco d'água. Ó. Já dá pra gente massagear bem. Pra misturar tudo. E agora, é só amarrar. E aí... Bom, aqui tem um truque, né? Pra você poder apertar. Ao invés de você passar uma vez só, ó. Aqui por baixo, você passa duas vezes. Ou às vezes até três. Aí não puxar, ele já firma. Ó, já tá firme. Ah, você dá o laço por segurança. Só que ele já tá firme. A marinada, o ideal é de um dia pro outro. Mas se não, pelo menos umas duas horas. Ah, vou deixar ele marinar. E já vou picar os legumes, cenoura, vagem. Aqui nós vamos fazer uma farofa de legumes pra acompanhar esse nosso louco. Comercial, a gente já volta pra executar o prato. Delícia que nós estamos fazendo lá na outra cozinha, hein? O lombão daquilo sempre é bom, né? Lombro e porco sempre é bom. As carnes, todas as carnes, fazem parte da nossa vida. Eu sou um cara já lá de pouco mais da metade do século passado, entendeu? Eu sou de 1960. E grande parte da população naquela época, o Brasil tinha uma grande fartura de carne. As pessoas não comiam sem carne. Até vou lembrar aqui do caso que o meu amigo Jandir me contou. Que vieram os veterinários da Bahia e conversando com ele. Aí o dia foram comer no chinês. Culinária chinesa, gostosa, que aqui Londrina tem, sensacional, comeram. Tinha lá, com aquela carninha cortada chinesa. Aí em seguida foram comer no bolões, comida de Santa Felicidade. Tinha lá o frango do Santa Felicidade. Na época não tinha carne nesse tipo de restaurante. Era só aquela comida típica de Santa Felicidade. Pulenta, risotinho, franguinho frito e tal. No outro dia foram comer um árabe, comeram um quibe e tal. No quarto dia, o baiano virou pra ele. Escuta, amigo, aqui não tem carne? Eu tô precisando comer carne. Então eu sou desse tempo aí. Minha mãe também fez uma experiência. Que ela ia fazer macrobiótica, que ia melhorar a comida da família toda. É, era aquele monte de gente, mais os primos, mais os agregados. E aí a gente chegava no fogão, a cognária macrobiótica tinha 10 panelas lá em cima do fogão. E todo mundo que chegava, abria as panelas, dava uma olhada pra ver o que que tinha pra comer. Pra acabar de abrir o abdite, né? Passa o primeiro, olha. É, tá fraco hoje, hein? Passa o segundo, olha. Tá fraco hoje, passa o olho. Oi, mãe, tá fraca a coisa hoje. Por quê? Porque não tinha carne. Tô falando tudo isso, porque elas tão fazendo o longo de porco lá. E eu vou fazer carne aqui também. E a fartura de carne era muito grande. Tanto o bovino como o suíno. O frango só que era, não era tão farto assim. Porque a gente ainda não tinha essa revolução, né? Das agroindústrias de aves, né? Que hoje você tem uma oferta de frango absurda. Mas caipira, o fraguinho aqui, o fraguinho ali. Não era uma coisa tão fácil. A carne bovina era mais fácil. Então lá é porco. Aqui nós vamos fazer boi. E nós vamos fazer um pedaço do boi, que por muito tempo foi considerado carne de terceira. Não era nem de segunda, era de terceira. Eu tô falando da fraldinha. A fraldinha, ela é localizada no vazio do boi. Por que a gente chama de vazio? Porque tem todas as costelas. Quando acabam as costelas, tem um lugar que não tem osso. Ou seja, aquele lugar está vazio. Então, ali no vazio do boi é que sai a fraldinha. E nós vamos aproveitar a modernidade nacional do molho barbecue, da influência americana. E vamos fazer então uma fraldinha ao barbecue. Para fazer essa nossa fraldinha ao barbecue, o que nós vamos precisar? Um bom corte de fraldinha. Lógico, dei a deixa aqui, para quem gosta de laçava de mim, para fazer a fraldinha, nós vamos usar a fraldinha. Além dela, nós vamos utilizar salsinha batidinha, alho picadinho, manteiga, cebola fatiada, sal, pimenta e da Zaeli. Eu vou usar o barbecue da Zaeli. Esse aqui é importante. O barbecue da Zaeli é muito mais consistente. O que dá corpo para ele é porque ele é feito com polpa de tomate. Isso deixa ele bem encorpado. Não é engrossado a base de açúcar, que altera muito o sabor. Vocês vão ver o resultado. Você está aí se preparando para anotar a receita? Não precisa. É só você clicar nesse link aqui, que você vai receber ela agora, aí no teu celular, com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Vou começar temperando a nossa fraldinha. Olha só, essa aqui é o que eles estão chamando agora de fraldinha red. Por quê? Porque ela está limpinha, está red, está vermelha. Então você acha ela como red, cara, está bem mais cara. Ou você faz que nem eu, você compra, aquela que vem a vácuo. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquela parte mais alta da gordura, até para ela ficar igualada. Aquilo você pode assar separadamente ou fazer da maneira que você quiser. Eu gosto até porque a fibra da carne dessa aqui é diferente daquela. Então eu prefiro assim. Vamos lá, salzinho. Estou pôr um pouco mais porque eu vou temperar só de um lado. Não vou virar, tá? Mas vou fazer de um lado só e virar dos dois. Uma boa pimentinha. Esfrego. E aí eu vou passar um pouco de manteiga em toda ela. Ó, a fibra dela, ó, ajuda a manteiga ficar bem bacana, ó. Também dos dois lados. Esse aqui não está tão red assim, hein? Não, mas também é um pedacinho só, né? Aí. Espalha bem a manteiga, esparrama bem. Isso aqui é o seguinte. O forno muito quente, qual o ponto da fraldinha que você gosta? Eu gosto mal passada, tá? Tem gente que gosta o ponto e tem gente que gosta bem passada. Vai depender do calor do seu forno. Meu forno está na temperatura máxima. Ela vai ficar no forno até dourar levemente. Eu vou retirar do forno, passar o molho barbecue e vou voltar ao forno. Enquanto a nossa fraldia está ali no forno, eu vou fazer o acompanhamento, porque eu vou fazer separado. Você podia colocar essas coisas junto com a fraldia no forno? Nesse caso aí não, porque a espessura dela é fina e ela vai ficar pronta muito antes que a cebola, tá? E a cebola fica aquela cebola ardida cru. Vou começar colocando aqui um pouco de manteiga na frigideira. Agora em seguida vou colocar o nosso azeite extra virgem da Zaeli, que vai trazer muito sabor. Assim que aquecer, já vou pôr aqui a cebola e vou aguardar ela dourar para depois colocar o alho picadinho. Como ele está picadinho, se eu puser junto, o alho vai queimar. Olha o que eu falei para vocês, a nossa cebola, ó, começando a dourar isso aqui no fogão, onde ela doura mais rápido. E a nossa fraldinha, ó, já está na hora de colocar o barbecue. Então você vê, ó, dou uma enxugadinha, tá? Onde eu vou pôr o barbecue. E, ó, feito isso, vamos lá, o nosso barbecue de excelente consistência da Zaeli. E agora vou esparramar com a colher. Pego lá debaixo da colher aqui, ó, dou uma esparramadinha nele, ó, assim, hein? De volta para o forno muito quente, o mais quente possível. Feito isso, vamos lá. Ó, nossa cebola já está adiantando, não quero ela frita, entendeu? Eu quero ela dourada, adocicada. Abro um lugar no meio, põe o alho. Assim que o alho dourar levemente, eu vou mexer tudo. Aí eu vou desligar o fogo, pôr a salsinha e temperar com sal e pimenta. Ó, pouca cheia d'água, difícil até para falar. O ponto correto, o barbecue não escorreu, deu aquela sapecada em cima e a cebola carabelada. Nossa fraldinha já está pronta. Você gosta de bacalhau? Nós vamos fazer o croquete de bacalhau muito legal no momento com sabor de coango, logo depois do comercial. No nosso momento com sabor de coango de hoje, nós vamos fazer croquete de bacalhau. E para fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar o óleo de soja da coamo e a farinha de trigo coamo tradicional. Além deles, claro, vamos utilizar bacalhau dessalgado e desviado, cebola picadinha, salsinha batidinha, alho picadinho, um pouco do caldo, da água, onde o bacalhau foi aferventado, farinha de rosca, sal e pimenta. Não precisa se preocupar em copiar a receita, tá? Nós estamos facilitando a tua vida, ó. Clica nesse link aqui, você recebe ela agora aí no teu celular, do jeitinho que está aqui no meu caderno de receita. Ou então, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Bom, nós vamos começar aquecendo o nosso óleo de soja da coamo. Em seguida, eu adiciono a cebola, refogo rapidamente, coloco o alho, também refogo rapidamente. Junto o bacalhau, a água e a salsinha e aguardo ferver. Assim que ferver, eu vou provar para ver como é que está de sal. E aí, se precisar, eu acerto o sal, coloco a pimenta, junto a farinha de trigo coamo tradicional e vou mexer isso aqui, cozinhando a farinha muito bem mexido, até soltar da panela. Olha, nossa massa aqui, ó. Olha que ponto legal que está essa massa, tá? Só vou aguardar ela dar uma esfriada agora. Enquanto ela esfria, eu já vou aquecendo o nosso óleo de soja da coamo. A nossa massa já esfriou, então agora eu vou moldar os croquetes, passar na farinha de rosca e, em seguida, já vou fritar no nosso óleo de soja coamo a 180 graus. Em seguida, vou escorrer numa peneira. Imagina um croquete maravilhoso de bacalhau. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. Nosso croquete de bacalhau já está pronto. Vamos para outra cozinha terminar o lobo de panela. Bom, está aqui o nosso lobo de porco. Vocês veem só como ele mudou de cor com a marinada. Já sofreu um bom processo de coxão química. Quem fez esse trabalho de coxão nele aqui foi o limão. Eu vou dourar, vou pôr aqui na panela e vou dourando lentamente todos os lados, tá? Depois que ele estiver dourado todos os lados, eu vou acrescentar a marinada e quando a marinada secar, devagarzinho, eu vou pôr no suco de laranja diversas vezes. Pô, e eu vou virando, trabalhando. Então, para começar a dourar, vamos lá, banha de porco. Deixa eu aumentar o fogo aqui agora. Uma boa quantidade de banha. E já, ó, escorre bem ele. Vamos lá, ó. Devagar, eu vou dourando, virando, dourando, até ele ficar bem dourado. Assim que ele dourar, eu começo o processo de cozinhar, tá? Isso é devagarzinho. Vou tampar aqui. Ele vai dourando. Enquanto isso, vamos fazer aqui a nossa farofa. Nossa farofa também, vamos lá. Vai ser uma farofa de legumes, tá? Olha aqui os legumes, mais a cebola, beco e farinha. Vou pôr um pouco de gordura, de porco também, de banha. E vou pôr o bacon agora, para ir devagarzinho, fritando o bacon. Ah, fogo baixinho. Vamos fazer esse bacon derreter bastante. Assim que o bacon derreter bastante, a gente entra com os legumes, tá? Vamos ver aqui, ó. Enquanto isso, ó, vamos ver aqui. E isso aqui agora, a gente vai virando e dourando devagarzinho, tá? Várias vezes. Devagarzinho aqui, devagarzinho aqui. Vamos lá, administrando a coxão. Como é que nós estamos aqui, ó? Ó, foi virando, todos os lados, ó. Dourando, começou a pegar bem o fundo, tá? Porque o lombo já está bem aquecido, ele já não consegue mais esfriar a panela. Então, está na hora desse lombo agora, já está dourado, já tem acabamento. Vamos lá cozinhar ele agora. E agora entro aqui, todos os ingredientes da nossa marinada. Vou pôr um pouco do suco de laranja agora. Ó, tampo. Como a gente já tem acabamento, agora é só cozinhar. Devagarzinho, ó. A cada 10 minutos. Nós vamos deixar aqui uns 40 minutos. A cada 10 minutos a gente abre a panela, vê se está seca, põe mais um pouquinho de caldo. Ele vai reduzindo. No fim de tudo isso, a gente vai ter um caldo agridoce bem escuro e o lombo no ponto correto. Vamos deixar então a nossa farofa pronta. Até porque, ó, o bacon já está sequinho. Vamos lá. Bastante cebola. E os nossos legumes, ó. Vagem, cenoura, abobrinha. Tudo cortado pequenininho para não precisar ficar tempo demais aqui. Um bom calor. E isso aqui tem que ter crocância, não é para ficar desmanchando. Um pouquinho, uma pitadinha de sal. Uma pimentinha. Vamos lá, dando uma refogada. Devagarzinho também. Vou administrando aqui. Mudou a cor, ficou bonito. Já vou pôr a farinha. Estou trabalhando esse aqui agora, ó, com o fogo mais baixo. Ó, nossa farofa, os legumes, cenoura, abobrinha, vagem, cor intensa, tá? Sem murchar, sem amarelar. O verde intenso e o laranja intenso. Já está na hora de pôr a farofa. Sem estar duro. Tempo. Tá? Farinha de mandioca. Mexer rapidamente. Não precisa ficar... É farinha de mandioca torrada já, gente. Ela não tem mais o que cozinhar. Misturou. Está pronto. Desliga o fogo, tá? Nossa farofa está pronta. Fica aqui na panela de ferro. Para manter ela morninha. Como é que está o lombo? Ó, já está bacana. Já está num ponto legal. Eu já pus todo o suco de laranja aí. Ele só tem que reduzir o caldo agora. Dá um ponto legal para a gente servir, tá? Assim que fica pronto. Eu apresento para vocês. Está pronto aqui então o nosso tradicionalíssimo prato do lombo de porco na panela. Ah, aquilo que eu falei para vocês da textura, ó. Quando você passa a faca, ele continua tenro sem desfiar. Ah, isso a gente pode fazer tranquilamente. O molho que ficou na panela, eu engrossei com um pouco de amido. Você pode servir aqui do lado. Ou pôr um fiozinho aqui em cima da carne, assim, ó. Aqui também, para dar uma aparência melhor no prato. Mas isso aqui você só faz na hora que você for servir. Ah, para não esparramar demais por baixo. Aí eu vou beliscar um aqui. Vamos ver? Muito bom! Prato tradicional da culinária brasileira. Feito de uma maneira um pouco mais moderna. Por causa do tipo de porco que a gente tem agora. Mas mantendo o modo de fazer tradicional. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.